Casos de violência marcaram a semana na capital paulista. Vídeos registraram ocorrências que aconteceram nas zonas norte e sul da cidade. A ação dos agressores chama a atenção pela brutalidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem agredindo mulheres transexuais com socos e jogando água no rosto delas. As imagens são fortes. Priscila Rodrigues, que é a garota de programa, grita, chama a polícia para a colega que fazia a gravação. Elas denunciam o agressor por transfobia. A vítima procurou a polícia para prestar queixa. O fato teria ocorrido na esquina da Alameda dos Quinimuras com a Avenida Irerê, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Priscila contou que decidiu postar o vídeo da agressão que sofreu nas redes sociais para expor a transfobia que as garotas trans vivem nas ruas. Estou fazendo esse vídeo para que possamos combater isso, que não chegue a fazer uma coisa pior mais na frente. Ela e outras garotas de programa disseram que não é a primeira vez que o homem agride uma trans. Num áudio que também circula em grupos de mensagem, uma mulher trans conta que já foi agredida verbalmente pelo mesmo homem. Uma vez ele tentou me agredir, não me agrediu, só me agrediu verbalmente. Mas outras meninas ele já agrediu. Pediram para eu mandar os vídeos do que tinha acontecido, eu mandei tudo lá para o... Diz que deram. Em outra situação, um homem que, segundo as vítimas, é o mesmo agressor de Priscila, aparece jogando água em uma garota de programa trans que também trabalha na região. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o caso inicialmente como lesão corporal. Por meio de nota, a pasta informou que vai analisar os vídeos para tentar identificar o agressor e pede para que outras vítimas procurem a delegacia da região para denunciar o homem. Outro caso, só que na zona norte da cidade, foi esse, gravado por uma câmera de segurança. Bandidos armados usam um carro roubado para assaltar um rapaz que andava pela calçada. Ele foi apenas uma de sete vítimas abordadas pela quadrilha num período de 24 horas. A polícia já fazia o monitoramento do veículo que foi parado durante uma blitz. Dos quatro suspeitos, um foi preso. Os outros fugiram.